Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fernanda Gualberto e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês um armário que eu conquistei que eu consegui comprar e vou deixar também o antes o armário de antes como que ele estava a situação dele e sem mais enrolação quero pedir para você também é assistir os anúncios para ajudar aí o canal tá bom pessoal agora sem mais delongas bora lá para o nosso vídeo eu quero apresentar para vocês esse novo armário que eu consegui comprar graças ao meu maravilhoso Deus que me deu oportunidade de emprego para estar conquistando esse armário olha eu falo conquistar pessoal porque o que a gente tem que analisar bem se cabe no nosso bolso da gente poder fazer uma dívida ou não olha estou eu fiquei muito apaixonada quando eu vi esse armário na loja que combinou com a cor da geladeira vou mostrar para vocês aqui olha a repartição tá é um armário ele não é muito grande e até bom também que a gente que aí eu pegue eu não fico comprando tanta vasilha e ficar acumulando não tem tanta vasilha ó essa é a repartição dos copos caneca essa aqui é é um como é que chama o multiprocessador manual eu coloquei aqui para enfeitar essa aqui é um vidro que minha irmã me deu de presente eu coloco aqui temperos aqui dentro tá vendo é aqui olha é a parte dos pratos e aí eu coloquei a uma tábua de plástico logo eu vou substituir por de vidro aqui é a parte eu coloquei essa sanduicheira Marquinhos quando eu compro mussarela presunto ele gosta de fazer um sanduíche aqui e a aqui é a parte do sal aqui é os paninhos de enfeite que eu amo pano de enfeite é aqui é a gaveta com os talheres tem que comprar aquelas vasilhas que tem a repartição né de talheres é e a parte de baixo que é de colocar aí os mantimentos tem essa outra parte aqui olha e aí tá vendo o armário na parte de baixo é grande também eu gostei muito gente fiquei apaixonada o preço foi bacana tá um preço assim que coube no meu bolso é sou muito grata a deus por tudo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquei muito feliz em compartilhar com vocês essa conquista é tão maravilhoso né é a gente se sentir bem com algo que a gente precisa e que a gente consegue comprar ou consegue conquistar seja ele o que for eu quero agradecer a cada um de vocês que permanece aqui no nosso cantinho curtinho deixando o like e eu peço para vocês também pessoal assistir os anúncios para ajudar aqui o nosso cantinho tá quero convidar a você a fazer parte aqui do nosso cantinho se inscrevendo aí embaixo tá bom pessoal é compartilhando os vídeos porque ajuda de mais e deixando aquele super like pessoal beijos fiquem todos com deus e até os próximos vídeos tchau pessoal